E fala galera, Daniel aqui de 7games, porque hoje eu vou te passar aqui alguns tutoriais sobre movimentação É um vídeo que vai ser um pouco explicativo aí, então você vai ficar atento E aí eu vou te falando aí ao decorrer do vídeo certinho aí todas as dicas sobre movimentação Esse Black Ops 6 aqui, ele tá muito bom nesse sentido Porque a gente tem as novas movimentações aí e também vão ser implementadas para o Warzone Eu acredito eu que logo logo eu farei um vídeo, tá? É focado aí só no Warzone, mas hoje é pro Black Ops 6 aí, então aproveita essas dicas aí Já se inscreve aqui no canal para que você não perca as melhores dicas aí Que vão te ajudar demais aí sempre a avançar nos games aqui de FPS ou até mesmo corrida como o Forza Horizon 5, beleza? Bora pra esse conteúdo Bom, pra gente começar aqui então, basicamente cara, o jogo ele ficou muito bom nesse sentido de movimentação Quando a gente fala sobre movimentação, não tem como a gente não falar sobre você deslizar, né? Fazer o slide ali e a gente tem muitas possibilidades Tanto pra trás, pra frente, pro lado, pro outro, né? Pra direita, pra esquerda ali Você tem muitas possibilidades de deslizar E principalmente essa movimentação é a que vai quebrar a mira dos caras Então cara, fica atento porque quando você faz isso na frente do cara ali Do seu oponente, né? Da sua possível kill, você tá se beneficiando, vou dizer assim Porque o cara não tá esperando aquele deslize rápido ali na frente dele Então cara, eu fiz muitas kills aqui, muitas mesmo, com deslize rápido nesse sentido O cara não tava esperando ali de forma alguma E basicamente você vai ali, cara, do nada, você dá uma deslizada pra direita ou pra esquerda Você tá quebrando a mira dele demais Então, primeira dica pra você aí, faça slide aí Na maioria das kills que você for fazer aí Se você houver possibilidade ali Principalmente se for pra esquerda ou direita Ah Daniel, mas cara, ainda não consegui acostumar Direita e esquerda ainda pra mim é ruim demais Mano, vai treinando Porque eu tenho certeza que uma hora você vai conseguir aí E vai ser muito bom pra você Vai ser benéfico você aprender a fazer slide aí Na maioria das partidas E por que que eu falo isso né O padrão né, que é pra frente e pra trás O pessoal já tá acostumado Mas mano, pra direita e pra esquerda Quase ninguém faz E cara, você aprendendo a fazer o slide Pra direita e pra esquerda Você vai quebrar muito a mira da maioria dos jogadores aí Porque eles ainda não estão acostumados Então pra se dar bem logo de cara aí no início Já faz esse slide aí pra quebrar a mira aí total do pessoal Outra dica aí que eu te recomendo demais É sobre os pulos Cara, você pode pular né De forma comum ali Já vai te ajudar demais Se você tiver essa questão de ficar pulando ali na frente do jogador Mano, eu sou muito ruim Eu confesso que ainda preciso de melhorar muito nesse sentido Eu não sou muito bom pulando ali na frente dos jogadores né Eu fico... Às vezes eu fico pulando, pulando Acabo perdendo a minha mira Mas eu tenho outra técnica também Além do pulo Se você, assim como eu Tem essa dificuldade de ficar pulando ali Pra um lado, pro outro Ali na frente do cara Você pode utilizar aquela outra técnica de abaixar E também dar uma vantagem Em qual o sentido né A pessoa, basicamente mano Quando você tá ali ó Tem muita gente que não tá esperando Tem uns caras que mano Falar pra você O cara já tá esperando ser mirado assim Ele já pega seu esquema ali De chegar aí do nada Você abaixar ali E você acaba se lascando né Mas tem muitos que não manjam ainda E você tá ali de boa tá ligado E o cara vem aparecer na sua frente do nada Ali e você dá tipo aquele pulo E depois logo em seguida você Abaixa assim direto assim O cara vai se perder também Então fica atento nesse sentido Que é muito bom ali É você sempre fazer nesse esquema Você dá aquele salto primeiro né Aquele pulo E depois você logo em seguida Abaixar tá Aí é muito vantajoso pra você também Que tem pessoas que vão se perder Ali quando você fizer essa mira Você vai olhar né Nessa gameplay de fundo aí Teve muitas kills que eu fiz Que foi exatamente dessa forma né Eu peguei Dei aquele pulo ali Ou se não eu dei aquele slide Na frente do inimigo ali Pra conseguir a kill né E cara O slide como eu falei Ele tá muito 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 mesmo assim Em vez de extremos Ele tá muito vantajoso aí Pra você Outra dica também Que vale muito a pena Você adquirir aí É a questão da movimentação Do salto É Pra já cair deitado né Vocês mangem aquele salto Você vai apertar o analógico Tipo você tá correndo E aí você vai apertar o analógico Da direita ali É de forma precisa E quando você fizer isso O ideal é que você Vire o analógico direito É de uma vez né É em qual sentido Então vamos lá Você tá correndo né Normalmente você vai tá correndo E aí quando você apertar O botão do analógico direito Pra ele tipo Pular e deitar no chão Você já vai virar o analógico Direito pra esquerda Ou pra direita né Da forma que você quiser Pro seu personagem Ele fazer aquela movimentação De giro Que aí sim ele vai olhar Pro lado que você quer Mano Isso é muito vantajoso Isso é muito muito mesmo Principalmente quando tem um inimigo Nas suas costas ali Você consegue virar totalmente O personagem E cair de costas E o cara basicamente Mano Ele não vai Ele não vai conseguir Te encontrar tá ligado Porque você vai ter a vantagem Sobre ele Porque você vai cair no chão E você vai tá bem pequenininho Mano Pro cara Principalmente aí Dependendo da configuração Que ele estiver utilizando ali De precisão de mira Ele vai acabar se perdendo ali E aí você vai ter vantagem Sobre ele né Então mano Faça isso Vou colocar aqui no fundo Pra vocês né Entenderem o que eu estou falando Aí nesse sentido tá Que eu sei que é um pouco mais complexo Quando a gente fala Sobre isso aqui Mas vale muito A pena você utilizar Essas dicas aí De movimentação Elas estão muito boas Estão muito apelonas E eu tenho certeza Que elas farão A diferença assim Um nível hard pra você Na sua gameplay Você pegando Aprendendo Essas configurações aí Vai ser a melhor coisa Pra você mano E essa próxima dica Aqui também Envolve o que? Você sempre pegar As costas do inimigo Eu sei que tem muita gente Que já joga assim Cara Eu jogo Cod há anos aí E basicamente Não existe isso Essa questão De você falar Ah mano Pegar as costas do inimigo Mas sim É algo que muita gente Não faz E que vale muito a pena É você ir lá E sempre pegar As costas do inimigo Então exemplo Você tá indo pelo meio Ali já Saindo de frente Com os caras É muito melhor Você ir pelas laterais E tentar sempre Pegar as costas do inimigo Porque os caras Não estão esperando Que ninguém vá Pelas costas dele Tá ligado? Então faça isso Eu tenho certeza Que vai ser muito bom Pra você também Bom é isso Já quero te recomendar Cara Já tá disponível A nossa primeira gameplay Lá Do COD Da campanha Mano A campanha sensacional O início épico Então vai lá Aproveita Eu tenho certeza Que você vai curtir demais Aquela campanha ali Sem comentários nenhum Só o jogo ali Rolando ali pra vocês Enquanto cai Então dá uma olhada lá Vamos fazer que tá muito top Vamos fazer que tá muito bom Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.